Vamos usar a frente decisiva do projeto, então é um sonho antigo da gente tocar no que a gente acredita e o que determina bastante isso é o que a gente traz na nossa hipertória, o que a gente costuma tocar, que é bem a ideia da banda, relembrar que rolou com aquela pitadinha nova que o mercado está pedindo também. A gente tem que ser adequado na modernidade, a gente tem que estudar, mentalizar, legalizar como qualquer música, a gente está no cenário. A Pátia Aguiar, era o que a gente estava falando aqui anteriormente, a Pátia Aguiar na realidade eu peguei no rebote, sabe da onde? É uma ouvinte nossa que eu peguei no rebote na realidade, que ela é uma das meninas do DEC, e aí é o que a gente estava falando, a gente estava falando do DEC, o pessoal que vai para o DEC, a gente estava falando sobre as quintas-feiras do DEC, Pátia Aguiar também que está lá e está ligadinha aqui também com a gente na programação da Rádio Nova Metrô, bem como ela tem o Nando Galvão aqui, mandando aqui a mensagem para nós, o Luanzinho eu já mandei, tem a Giza Santos, tem o Diego aqui ligado com a gente, o J.V. do Pandeiro, mano, é muita gente que está aqui ligada, caramba, Karine Cunha, boa tarde galera, bora soltar essa voz, para falar em bora soltar essa voz, vamos atender o pedido musical da Karine, vamos embora, bora, bora de som. Com humildade eu vim pra te falar, que sem você não deu, não dá, já me perdi, sofri uma aventura, E tem outra paixão, na ilusão, de te esquecer, eu quis surgir, me arrependi, ao me afastar de ti, meu grande amor, só sei falar da saudade, esqueci até de mim, esse destino é maldade, eu tô falando a verdade, Te amo e vai ser sempre assim, ó meu amor, bora por favor, preenche o vazio que eu tenho em meu peito, traz minha paz outra vez com seu jeito, vem, meu amor, tanta solidão, já viram loucura, meu maior tormento, a cada dia crescendo aqui dentro, Oh, 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 oh Já vão seguindo aí nas redes sociais, meus queridos, Pagode Retro, que tá aqui hoje na Rádio Nova Metrô, trazendo muito pagode, tudo cria da Zona Norte de Porto Alegre, e eles tão contando um pouco da história deles aqui pra nós, um pouco, né, porque eles vão ter que vir aqui um dia e passar a tarde inteira aqui, cara, porque se a gente for parar pra trocar uma ideia com cada um, rola muita história. E eu queria, por falar em história, agora vindo mais pro Pagode Retro, projeto então que se iniciou há um ano e meio atrás, eu queria entender mais, aí vocês se formaram há um ano e meio, então, o grupo, essa nova formação, e como é que começou o Corre na Rua? Como é que tá essa questão da aceitação e tudo mais, cara? Eu queria que vocês contassem pra nós um pouco. Vamos ser bem sinceros, assim, é botar a cara a tapa, é bater com porta, é chamar conhecidos, cara, olha só, a gente tem esse projeto aqui, o que tu pode fazer pra nos ajudar? Vamos se ajudar? Vamos se ajudar. A gente, como é que eu posso dizer isso? A gente entende o lado das casas noturnas, a gente procura se valorizar dentro do cenário, mas é de porta em porta, e graças a Deus tá dando certo, a verdade é essa. Que legal, cara. Há passos curtos, mas com resultados. Tanto que temos casas que tocamos hoje, assim, que temos muita gratidão. Tocamos, se Deus quiser, voltaremos, a voltaremos. Não, e conta pra mim, que eu fiquei curioso agora, eu sempre gosto de dizer isso, cara, eu acho que a gente não faz nada nesse mundo sozinho, nem guampa a gente consegue levar sendo sozinho. Quem foram os primeiros, assim, que abriram esse espaço, tirando a comunidade pra vocês? Tirando a comunidade, podemos dizer que foi... Vamos iniciar assim, Imperatriz, Dona Leopoldina abriu as portas, saias da escola. Olá, Aradio. Cara, muita gratidão de verdade, Matheus Gobato, lá na casa dos guris. Que legal, o Yuri é massa demais, cara. Cara, que família fantástica. Eles são demais, velho. O tratamento é assim, mano, no colo, então, outra casa que é recente, lá por pouco tempo, na Cidade Baixa, ali, Yorubar. Meu, Yorubar, eu chego a me arrepiar, cara. Yorubar. Yorubar é demais, cara, aquela casa é linda, mano. Yorubar hoje é nossa casa, gente. Alô, Cris. Vocês estão fazendo... Quando é que vocês foram lá no Yorubar? Foram numa terça? Não, na terça não. Não, na terça estão falando da rapaziada do swing lá. Isso, a rapaziada do swing. A gente tem... A gente já fez num domingo, a gente já fez num sábado, uma sábado. Entendi. A Cris, o que acontece? Ela é tão coração de mãe, né, que ela acaba abraçando o... Ela lembra muito quem ajudou ela, hein? Nós somos os primeiros a tocar na casa. Que legal, cara. Então, a Cris e a Ivana, estou com saudade de vocês vêm fazer um pagodinho aqui. Que legal, velho. E a gente chega junto. Outro tratamento maravilhoso. Sentimos em casa, lá nessa casa. Meu, eu, quando eu tiver ar nos meus pulmões, eu vou estar sempre falando deles, né? Portanto que eu estou sempre gritando aqui das terças às quartas. Domingo eu não sabia que tinha lá, fiquei sabendo através de uma cantora chamada Liza Dias, que tem um projeto lá no domingo. Cara, aquela casa é fantástica, velho. Cara, a Cris e o Evandro Caninha, meu xará, são pessoas sensacionais. Uma amizade de muito tempo. Muito tempo mesmo. E acabei trazendo uma rapaziada junto. E eles estão maravilhados lá, né, mano? Não tem, não tem. É um espaço que lembra o antigo Feelings, assim. Porque tem um corredor, assim, nossa, muito bacana. Agora tu entregou a tua idade. Muito bacana. Agora tu entregou. Ele falou que eu tenho 50 anos, mas o mais velho é ele. Agora tu entregou, velho. Agora entregou. Pô, não, eu sou o mais velho, pô. Eu sou o que nasci primeiro. Então, se eu gostei do Dudu. Eu não vejo o que eu estava fazendo, só não. Tá na roda do Dudu. O Dudu pegou raízes na frontagem. Outra casa que abriu as portas foi Rota 79. Rota 79 ali, Rota 79, nesse Brasil, que era o antigo, um outro nome, cara, que eu fui. Roto do Bailão, né, né? Meu, já foi de tudo. Eu levei uns artistas da rádio lá, cara. Eu gosto demais daquela casa lá, cara. Eu quero mandar um abraço pro Dinei Pereira, o Conei, proprietário da casa. Falou melão também, né? Melão, melão, que dá sempre esse suporte aí. A casa passou por uns problemas agora na enchente e tal, né? Então, devagarinho vai retornando. Temos mais... É, temos. Melão já chamou aí já, né? Até queria que a gente fizesse uma parada lá, mas devido às situações do dia a dia, não teve como ainda, mas vamos chegar ainda. É, e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, né, cara? A gente acabou de vir de uma enchente, né? A gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul também não é o estado mais rico que nós temos dentro da América Latina, mas eu sempre costumo dizer que espero, espero de verdade, eu sempre falo isso, né? Porque eu não sou músico, mano, eu sou formado na comunicação, mas eu... Mas pode começar a cantar, porque se você irão... Cara, só minhas filhas, mano. Sim, brisão, né? Só minhas filhas pra me ouvir. E a minha filha e os meus sobrinhos. Mas eu sempre tenho trabalho com a questão da empatia, sabe? De me colocar no lado de vocês, no lado do artista. E eu sei que vocês sempre esperam, e eu fico com uma responsabilidade absurda. E como eu não sou músico e eu sou da comunicação, eu sempre digo que antes dessa minha comunicação, eu sou pai. Antes de qualquer coisa, eu sou pai. E é como vocês... Eu me sinto como se estivesse com um filho de vocês aqui no colo, pesado aqui comigo, sabe? E o que eu sempre costumo dizer, cara, é que esse passo que vocês estão dando aqui na Rádio Nova Metrô hoje, que tudo aquilo que vocês jogaram no universo, que eu sei que é uma responsabilidade absurda, não está na minha frente, mas estar dentro da Rádio Nova Metrô, estar com o Júnior Belo, aproveitar esse canhão que é a Rádio Nova Metrô, que cara, tudo isso que vocês jogaram hoje pro universo, pra vir aqui no estúdio, meu, tomara que isso, isso e aquilo, meu, que volte em dobro, porque vocês são muito... São foda, mano. E os nossos votos é o mesmo também, irmão, que a rádio evolua mais do que já evoluiu. Cada Mais Rumos, que assim, ó, é um espaço... Que é pra vocês, cara, na realidade eu sempre digo isso, sabe? É pra vocês esse espaço, então... Espaço maravilhoso. Quando o Marquinhos falou pra gente, ó, tal dia, tal horário, eu digo, eu não acredito. Quem que falou comigo no Instagram? Dieguinho e filé. Dieguinho e filé. Filé. Fala um pouquinho, Dieguinho e filé. Tá muito quieto, homem. Bah, me mandou nudes lá no negócio e agora tá aqui, tá, se encabulou? Se encabulou. Pessoal, lá em Goíba, ele é mestre de bateria na Escola Império Serrano. Lá ele é conhecido como Mestre Nenego. Mestre Nenego? É, Mestre Nenego. Meu, tem história, cara, por isso que eu tô dizendo, cara. Mestre Nenginho lá em Santa Cruz, Mestre Nenginho. Viu? E além de tudo, os gurinas são humildes, porque podia ter largado isso aí anteriormente, né, cara? Que não é só simplesmente pagode. Não caíram de paraquedas aqui dentro do estúdio da Rádio Nova Metrô, né, cara? Tem história, né? Não, mas graças a Deus o Carnaval também traz experiência pra gente. É uma outra vertente, mas tudo é samba, né? Tudo. É o que nos une, é o que nos traz, então não adianta. Dudu, meu ex-diretor de Harmonia, agora rumo com a Imperadores do Samba, né? Olha aí, cara. É difícil de ver, senhor. Não, não, fica ruim. Esse pessoal do Carnaval é complicado. Por isso que eu sempre falo também, eu sou primo do Renato Dornelis, cara. É mais fácil ver o Renatinho do que... É mais fácil tu ver nas redes do que tu vê ele... Meu, os caras não param, tá ligado? Não param. A única diferença é que ele abata o moio, eu cresci demais, né? Guapas. Eu sempre digo isso, ele abata o moio, eu cresci. Eu queria mandar um abraço pra lá, especial, pra um cara que assim, ó... Ele... Quando precisa, rapaziada, eu quero aquele pagode só vocês fazem. Ginter Kannenberg, meu patrão. Qualquer festa dele, seja aniversário, seja da empresa, da empresa da esposa, cara, é vocês. Então, quero mandar esse abraço. Abraço, patrão. Esse cara é fantástico. Seguro, B.O. da gente, cara, merece tudo, tudo, tudo de bom, de melhor. 14 horas e 34 minutos, e eu quero saber de vocês agora, Evandro, mais precisamente de ti, onde tá o micro, a câmera está voltada pra ti. O que que vocês estão planejando pra esse último semestre já, que já tá pra dizer de 2024, que a gente já tá entrando em agosto, vocês já estão com algum projeto, porque eu sei que hoje em dia, o Júnior acelera mais os caras, tanto que tu tava aqui comigo, aqui tu vê ele acelerando o cara, um outro grupo ali. Mas eu não sou de acelerar tanto, porque eu sei que hoje em dia os artistas acabam sendo, eu sempre falo isso também, vocês são muito escravos, eu digo isso, eu, CPF, tá? Escravos do audiovisual, escravos de uma boa foto, escravo disso, escravo daquilo outro, mais precisa, hoje em dia, eu vejo assim, grupo de pagode, né, o cara tem que ser promoter, tem que fechar aniversário, aí tem que, sei lá, mano, ver com os guris pra ver se consegue um dinheirinho, uma moeda pra poder fazer o audiovisual, aí vem com não sei quem lá pra poder ver as roupas, aí tem que pegar uma parceria pra poder ver a questão de fotografia, é uma zorra, saca? E eu sei que tudo tem seu tempo, e qual é o planejamento de vocês pra esse último semestre agora aqui? Irmão, como você falou, a gente, todo músico, todo projeto é refém de um material próprio, seja audiovisual, seja sua música autoral, e conosco não é diferente, a gente já tem esse pensamento, a gente já tem a ideia, a ideia na cabeça ela já tem, a gente tá a música agora dos recursos pra iniciar, tirar do papel e colocar em prática, já temos uma música que em breve vamos trabalhar. E tá dentro do grupo com o caneta da música? Ou não veio de fora? Não, não, eu até tentei contar com ele, mas a jornada profissional dele na música e os serviços paralelos acabou não permitindo, até mandar um abraço pra ele, Giovanni Oliveira, Cavaco do Estado Maravilha Restinga, Cavaco do Grupo Samba Delas, um grande músico, então ele tá se tornando um grande compositor, então ele me deu uma música já uns 2, 3 anos atrás, eu mostrei pra rapaziada, ó, quando der nós vamos encaixar ela, golaço, né, golaço mesmo. Caramba, então tá aí, então fiquem, aguardem que daqui a pouco vem projeto aí com música autoral que deve ser, meu, eu acho que é a cereja do bolo, eu acho que pra um artista né, mais precisa, melhor que um audiovisual, né, eu digo por mim, assim, eu ia querer uma música autoral mais do que propriamente um audiovisual. E como é que tá funcionando a questão de parceria, vocês já estão já com questão de o pessoal que corta o cabelo de vocês, parceria com roupa, como é que tá essa situação aí? Já tem? Não, mentira, deixa eu botar a câmera de tia aqui, nego, peraí. Pô, só de padrinho do meu filho eu tenho um tia. Sério? Então conta aí, te destaque, olha pra essa câmera aqui. Salve pro nego Rob, salve. Barbearia do Rob. É, barbearia do Rob. Barbearia do Rob, aonde que é a barbearia do Rob? Com o Ab, roubei merda, né. Arroba barbearia do Rob. É, deve ser. Avenida Adelino Ferreira Jardim 212. Que legal, cara, mandar um grande beijo pra ele, cara. A gente brinca que lá é o Ilê do Pai Rob, né, porque é quinta, sexta, sábado, ninguém sai de lá, né. Pô, não posso... Cortar o cabelo é a desculpa pra sair de casa. Não posso que eu meter essa garfo também, tem a barbearia também do nego Zé, meu compadre. Pô, Zé, desculpa, eu não sei o endereço, só sei chegar. E eu chego chegando, mas tem também... Não, mas a gente tá gravando aqui, depois a gente picota aqui, vocês picotam, mandam ali, botam arroba embaixo ali, já era. Já era. Temos que mandar um beijo no coração pra lá, especial da nossa mãe de santa, da nossa guia espiritual, que cuida de todo o nosso trabalho. Muita ché. Ah, mas vocês são tudo filhos de santa da mesma mãe, mentira. Ah, mentira. A mãe que cuida de todo mundo. Mãe de Jane, um beijo. Não são meio desnaturados, né, mas... É, geralmente é os filhos de Ogum que são assim, cara, nem jogo. Mas enfim, tem mais alôs aí pro pessoal. Manda um abraço pro Pai Léo também, né, que o Pai Léo também sempre fortalece a gente. E como é que faz pra... Meu, quero investir um dinheiro nos guris, quero entrar com uma parceria com roupa, quero entrar com uma parceria... Vocês já estão aceitando parceria ou é o núcleo fechado e não tem essa história só com os guris? Como é que funciona? Não, tem sempre. Tudo é negociável, né? Sentamos, conversamos. E aí chama por onde? Chama diretamente lá pelo Instagram de vocês? Como é que tá a ferramenta de trabalho de vocês? É mais pelo Instagram? É mais pelo Instagram, assim. Quem acessa mais é o Diego. O Diego não é um cara muito comunicável, né? Aí, geralmente, quando eu tô com ele, toda terça-feira ou toda segunda, ele me passa alguma situação no telefone dele, eu desenrolo por ali, eu mando um texto pra ele no WhatsApp, meu, responde isso aqui. Ah, e aí é arroba pagode retrô, não tem underline, não tem nada, né? É arroba grupo pagode retrô. Nunca foi tão fácil, velho, sério. Eu falei, pá, pagode retrô, cara, poxa vida, velho. Pô, e até na ocasião que a gente fez esse contato, né? Não posso deixar de esquecer, assim, o que motivou muito a gente criar essa coragem de, pô, vamos tentar também e tal. Eu queria mandar um grande abraço, uma grande consideração pra rapaziada do Grupo Bicho Solto, que eles vieram aqui, rapaziada, pô, é fechamento nosso. Então, eles nem conversaram com nós sobre a rádio, mas motivaram muito a gente, porque é quase a mesma caminhada de luta, assim, né? Que legal, velho, que legal. Meu, eu sempre digo isso, né? Geralmente, o pessoal acaba tendo um pouco de... Obviamente, eu também me coloco no lugar, sabe? Eu acho que o pessoal tem um pouco de receio. Porra, mas vou ter que ir lá na Rádio Nova Metroma. Ah, mas será que é a hora? E eu sempre digo, mano, a hora, quem sabe, são vocês, né? O pessoal, de vez em quando, fica com medo de... Ah, será que eu chamo? Será que eu não chamo? Mas eu sempre vou abrir a boca e vou falar, cara, vocês representam o pagode do Rio Grande do Sul, sabe? Não é eu, não é o Júnior que representamos. A gente é um veículo de transporte só entre vocês e as casas noturnas, a família, quem gosta do samba de vocês. E chegou a hora, mano, tem que meter o pé, sabe? Não dá pra esperar muito tempo, cara. Não dá pra esperar. Eu confesso que, mano, aqui na minha frente já se sentou o Marquinhos Satã, sabe? E o mesmo respeito que eu tenho por ele, eu tenho por vocês, saca? E muito mais por vocês que vocês estão mais aqui. Marquinhos, eu vejo quando dá. E vocês estão aqui também à disposição sempre, né, cara? Por isso que eu sempre digo, aqui é o porto seguro, cara. Tem que meter o pé na rádio. E ouvir essas palavras é o que nos fortalece, é o que nos incentiva. Porque a gente sabe, mais uma vez, a gente sabe como é o cenário, aquela bolha que tu mencionou agora mais cedo. E pra desbravar, às vezes, é muito complicado. Porque a rapaziada tá chegando agora, aquela coisa toda. Não entra em consideração a história que veio antes do Pava Retro, da união da rapaziada. Tá entendendo? Tá entendendo? Mentira? Imprudência? Júnior Belo? Tá ouvindo? Quem for do grupo imprudência e estiver vendo a live, quem aprontou alguma coisa, depois nós vamos para as conversas. Então, essa coisa, assim, sabe, já não é de hoje, entendeu? Claro, cara. O projeto, ele é recente, mas a história não se apaga. Então, a gente tem todo esse carinho, todo esse cuidado com o que a gente vai executar. Porque a gente nada mais quer que construir um legado, entendeu? A gente é muito fã daquilo que deu certo na antiga. E falo isso até mesmo com bandas daqui, entendeu? Por exemplo, Pagode do Dorinho é uma referência. Nossa. Então, Pagode do Dorinho, Toque de Mel, Rapaziada do Longa Sedução. A gente tem uma música que o Marquinhos sempre canta, que é da comunidade. Pô, Doce e Paixão? Doce e Paixão. Então já é. Doce e Paixão. Como é que é? Como é? Mais ou menos como? Pô, Doce e Paixão. Já tô até no pelo, tá até sem trilha aqui, mano. Vale sofrer, pô. Pô, vamos fazer eu pagar esse vale mesmo. Ah, meu, tu que quis. Ninguém te obrigou. Eu não fui lá no Instagram te obrigar pra te ver no estúdio. Ele vai me xingar depois da série. Pô. Bora. Vale sofrer, do Dorinho. Alô, Bruninho. Dói, saber que encontrou, na vida um novo amor, e se esqueceu de mim, é, e tudo que rolou, Você já apagou, você já apagou, a vida é mesmo assim, é ganhar, às vezes sofrer. Tentar te esquecer, sorrir e ganhar, amar e sofrer, são coisas do amor, brigar e voltar. Meu bem, eu tô sofrendo sem você, aqui eu não consigo entender porquê. Não larga dele, vem ficar comigo, amor. Esqueça tudo o que passou e vem com o nosso ninho de amor que tem. Prazer a noite inteira, a noite inteira. Meu bem, eu tô sofrendo sem você, aqui. Alô, Coab, tamo junto. Não larga dele, vem ficar comigo, o nosso ninho de amor que vale o retrô. Quero fazer uma homenagem aqui também, tá? E essa aqui... Deve, mano. Quando a gente toca no Yorubar, assim, o pessoal vem abaixo, né? Só o menor do Du. Isso aqui tu vai gostar, Zé. Foi no domingo eu conheci Isabel O anjo bom que me caiu do céu Salve meu vô onde estiveres Foi no domingo eu conheci Isabel O anjo bom que me caiu do céu E quando eu caí em seus braços lhe amei pra valer Carinho, sussurros, abraços pelo amanhecer Mudou minha vida em segundos com seu bem querer Seu corpo molato de fato me faz padecer Eu lhe deixar não vou Onde é o amor eu vou Me respirar, me alimentar do seu amor Eu lhe deixar não vou Onde é o amor eu vou Me respirar, me alimentar do seu amor Nananã, 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 nananã Nananã, 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 nanana, nananã, 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 nananã. Só quem viveu sabe, saca? Eu vou sempre me emocionar, cara, quando falar de Carlos Medina, velho. Independente, eu acho, de quem é do meio, quem é bambista, quem é imperador. Imperatriz. Meu, quem é imperatriz, quem é power ranger, tá ligado, cara? Meu, era uma entidade, velho, que tipo, é um ser de luz, velho. Que tipo, sabe o que eu vou lembrar? Eu nunca vou esquecer do teu avô, cara. Eu tinha, eu vou fazer 42 anos. E sempre fui do movimento do samba, do carnaval também. Minha tia foi rainha do carnaval. Meu, o que eu quando vi, eu tava no Largo Zumbi dos Palmares ali. E o carnaval era ali. E fora o meu primo e tudo mais. Mas eu nunca vou esquecer, cara, uma memória afetiva do teu avô cantando, cara. Lá no IAPI, na zona norte de Porto Alegre. E eu tinha, acho que com 5 ou 6 anos de idade, eu tinha que ficar embaixo de uma mesa. Saca? Porque era uma festa de adultos, obviamente. E a minha mãe me levou e me botou. Só que tipo, cara, quando eu vi aquilo quando eu era pequeno, cara, me falei, puta merda, cara. E a gente foi crescendo com aquele cara, meu. Sabe? E o jeito, aquele, a pessoa, Carlos Medina, sabe? A entidade, o CPF, o CNPJ, mano. Foi um... Parece que arrancaram um pedaço, sabe? Tipo, e ele representa muito pra mim, velho. Eu acho que pra todo, todo, todo sambiço, eu acho que representa muito, cara. Cara, ele conseguiu alguma coisa, assim, que era ser amado e respeitado por gregos troianos, assim. Era algo... Ele chegava, não importava a camisa que ele tava representando naquele momento. E era o Carlos Medina. Eu via, eu via meu avô como um super-homem, cara. Tá maluco, cara? Tipo, era só ele abrir aquela camisa dele, assim, e cheguei, entendeu? Só que era um cara que não usava e abusava dessa idolatria que ele tinha. Era a coisa mais incrível. Ele tinha noção do tamanho dele, cara? Cara! Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Gente que nem teu avô, cara, acho que não tem noção do tamanho, cara, do que ele representa, sabe? Uma das conversas que a gente teve, pouco antes de eu iniciar, desenvolver o lado musical, cantor, ele falou pra mim, meu filho, às vezes eu só quero sentar numa padaria, tomar um cafezinho e, cara, é complicado. Lembrou. Porque ele era uma simpatia, uma doçura, cara, que não interessava o que ele tava fazendo. Ele parava, te dava uma atenção, assim, ó, espetacular. Véio, eu falei... Meu, ele é demais. Eu lembro que eu... O pessoal não vai assistir outro. Onde eu passava, cara, e eu tenho esse problema que lá em casa, minha família, cara, os homens se beijam. A gente se beija, sabe? Tipo, parece que é uma coisa absurda. Eu falo, como assim? Sim, mano, a gente se beija. E eu não tinha onde que eu encontrasse ele, cara. E aí, porra, um pai todo negrão, né, cara? Quase dois metros de altura eu via ele, cara. É como se fosse um membro da família. Eu chegava já abraçando e beijando. O problema era dele, se ele ia gostar depois de mim ou não. Sim, claro, claro. Mas o que ele representa, cara, ele é muito massa. E aquilo, né, mano? O carinho não se inclusa, né? Não, né? Ele se sentia com aquele afago. Então, cara... E é um legado, né? É um legado, cara. Com certeza. E se mantém a risca, assim, sabe? Eu falo até em nome da rapaziada dos medinos lá que cada um segue o seu caminho. São ciclos, né, também, né? São ciclos. A gente entende. A gente entende. E o legado é justamente esse, assim, sabe? A cada trabalho novo que eles lançam ali, eu me sinto representado. Porque é um pedacinho da minha história, é o meu berço, é a minha raiz, né? Então, tudo que é feito em nome do velho é feito com amor, cara. Que legal. Eu fico sempre muito emocionado quando fala dele. Me diz uma coisa. Até os cachorros lá da casa de vocês têm o mesmo timbre, mano. Porque todo mundo tem o mesmo timbre, mano. Mas é ruim. Os cachorros, eles latem diferente lá na casa de vocês, saca? Eles latem uma oitava acima, assim? Tem que ver o meu filho, que vai fazer oito anos cantando. Sério? Tem registro já disso, né? Eu te mando e coisa aqui. Ah, ele gosta de cantar alucinado. Mentira. E vem também na mesma pegada. Sério mesmo? Ah, tu vai cair. Vamos pegar o gureiro também. Ah, eu já sei pra quem é entregar o microfone. Coisa linda, né? Caramba, velho. Que demais, cara. Que demais. Meninos, me passem novamente aqui. Agora são 14 horas e 50 minutos. Como é que faz pra seguir? Onde é que a gente segue os guris? Estão em todas as plataformas digitais? Estão no Brasil? Não é só no Instagram? Pra onde é que a gente encontra os guris? Pra poder contratar. Como é que faz? Instagram. Arroba Grupo Pagode Retro. Tem nossos materiais. Casas e pinturas que tocamos. Em breve vamos novamente lançar nossa música de trabalho. E vão lançar aqui na Rádio Pagode Retro. É aqui. Aqui. Nossa nova casa. Segue a gente lá, pessoal. Vamos lá que tem um material novo nosso lá na Casa do Sul. Pagode Retro, mas é só Retro, é só Pagode 90 que vocês tocam? Mas eu sou novinho, mano. Tenho 20 anos. A gente faz de tudo, né, irmão? Vamos. Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Você já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra E no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei Acarado pra sempre Que eu sempre procurei Então Fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser numa casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou ser numa casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Faz um da more pra mim Uma das características do retrô também É transformar o que não é pagode Vai virar pagode também Vamos fazer uma assim Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por você, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras bocas depois Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aí, cara Pagode retrô Então não é só pagode retrô Então tá quebrado Então quebramos essa mística Então que dá pra contatar os guris Não adianta nem perguntar jogou aonde, né? Não tem como perguntar jogou aonde Mandar um grande beijo pro pessoal que tá aqui também Tem a Claudinha Chagas aqui Mandando aqui Evandro Medina Tira a onda Beijo Tem um parceiro nosso aí também Do Zirigdum Pagodes do Sul Jonathan, não sei se vocês já ouviram falar também Canta muito Jonathan tá aqui ligado aqui com a gente Meu irmão, abraço meu irmão Tá aí O Yuri também entrou agora aqui na live Muita gente entrando por aqui, cara Muita gente depois Vou mandar um grande abraço aí pra todos que estão ligados A Claudinha Chagas tinha mandado a mensagem Pagode do Flavinho Moreno também tá por aqui Geral, legal, tá ligado conosco aqui O Léo Leal também Rapaz Um abraço meu irmão Família Meu, o que que eu posso dizer pra vocês Eu nunca desejo sucesso, sabe? Eu acho que sucesso é fruto de um trabalho bem executado No momento que a gente sai pra rua todos os dias De cabeça erguida, sabe? Quando tu consegue voltar pra casa Encontrar teu filho com Sabe? Ou ter a tua geladeira cheia Ter os teus armários cheios Sucesso pra mim é isso Não passa disso O que eu vou desejar do fundo do meu coração pra vocês É muita prosperidade, cara E saúde Saúde física, mental Porque, cara Novamente eu falo Me boto muito no lugar de vocês Eu sei que É um moedor de carne o que a gente faz hoje em dia A gente trabalhar no meio de tubarões Como diz o Thier É complicado A gente trabalhar com uma bolha E quando eu digo bolha Não tô sendo polêmico Mas existe A gente sabe que tem A gente tem tantos artistas talentosos Que não conseguem entrar pra dentro de Porto Alegre Ah, meu sonho é tocar na casa do Junior Belo Ah, mas é que não dá Não consigo entrar na casa do Junior Belo Meu Que seja uma virada de chave Que tudo aquilo que vocês jogaram hoje De verdade, assim Pro universo Que Deus possa olhar por vocês aqui E falar amém Né? E que meu rico pai algum também Possa estar abrindo o caminho de vocês aí, cara E Manda um grande beijo Primeiramente pra família de vocês Porque Hoje em dia A gente que trabalha, cara Na noite Pra gente poder fazer as loucuras que a gente faz Sempre tem que ter alguém que segura aquele nosso BO Geralmente é a família, mano E eu sempre gosto de Transmitir isso pra família de vocês, velho Então aproveitando o incêndio Eu quero mandar Um grande beijo Pra ela E detém todos os direitos autorais do meu coração Que é minha esposa, Nani Rodrigues Beijo, meu amor Beijo ao meu filho, Pedro Henrique Beijo ao meu filho, Matheus E é isso, né, meu irmão A família é a base de tudo É a base, mano Quando a gente se ausenta de casa Seja no trabalho formal Seja com a música São elas que seguram o rojão, né Então Nada mais justo que a família em primeiro lugar Pô, se eu não mandar um abraço aqui Eu vou apanhar também, pô Alô Nayala Alô Felipe Alô Uriel Alô família Ribeiro Tô me ensina Mandar um grande abraço Só estendo isso pra família de vocês Mano, sei lá Zé, gravei Cinco patinhos Foram passear Posso ir lagar? Já é Mete pé Tá ligado? Só vem, mano Meu, quero ir tomar um café aqui na rádio No metrô Vem, mano Já é Isso aqui eu sempre gosto de dizer E não é demagogia Por isso que quando eu tô com o microfone ligado O peso do que eu falo Tem mais responsabilidade Cara, isso aqui é um porto seguro de vocês Novamente, eu sempre gosto de dizer isso Isso aqui, obviamente Que vem muita gente de fora Pra dentro do sítio Daqui a pouco a gente vai estar com o Thiago Mali Que é lá de São Paulo Sabe? Mas antes Pro Thiago Mali Abrir a porta pra estar na rádio aqui Pra ele bater na porta Primeiro tem vocês Sabe? Então Meu, não esqueçam da gente aqui Desejo prosperidade E muita prosperidade no campo de vocês, cara A palavra de ordem é gratidão É louco? É gratidão Porque esse espaço maravilhoso Essa casa, esse templo aqui Chamado Rádio Nova Metrô É algo Cara De muita honra E muita felicidade pra gente No pagode retrô É uma experiência Assim, ó Única Única pra gente A gente Gostaria muito De estar aqui Que legal Graças a Deus Pode esperar que o cafezinho vai vir aqui Que legal Demais Vamos voltar Bom, vamos sair daqui de música Júnior Belo Tem como tu descer aqui, por gentileza? Eu vou pedir Eu tenho pavor, mano Eu juro por Deus, cara Eu tenho pavor de terminar a resenha, tá ligado? Eu tenho pavor As pessoas vão lá em casa Eu corro as pessoas Mas aqui dentro da rádio Eu não corro E, cara Eu queria terminar com duas, tá? Porque o Júnior Belo tá aqui E o Júnior Belo Pouca gente sabe Ele tem pouco registro do Medina Inclusive a gente toca uma música aqui Do Carlos Medina E ele tocou Cantou Zabel Agora tu não viu Tu ficou lá rádio E aí eu falei Bah, viajou Então eu queria Que tu terminasse Que vocês terminasse Com uma De vocês Saca? E uma que o véio gostava Qualquer uma Que o véio gostasse Que, mano Tudo com vocês Fechar a do véio Pra um lá, né? Daí, bora Faz um lá, então Tá batendo Cabeça Tua Eu aqui só te esperando Pra você ser minha patroa A verdade é que eu tô te amando Saí, bebê Curti, dança Nada mais Você me deixa em paz Só com você Tô lá, lá, lá Nada mais Você me deixa em paz Quero viver e viver esse amor Eu e você Toda vez demorou Será que custa entender? Quero viver e viver esse amor Eu e você Toda vez demorou Será que custa entender? Quero viver e viver Alô, Lucas Tudo faz, eu dou maior Pagodinho, pagodinho Alô, Junior Belo Alô, Zé Gratidão, Rádio Nova Metrô Não podemos ir embora Nesse alto astral maravilhoso Vamos assim, vamos assim Agora é ir Descolar um lanche na esquina No caminho a gente combina Um lugar gostoso pra se aconchegar Aproveitar Até a próxima semana Até a próxima semana Na mesma hora naquele lugar Agora é ir Descolar um lanche na esquina No caminho a gente combina Um lugar gostoso pra se aconchegar Aproveitar Até a próxima semana Faça uma hora Na mesma hora naquele lugar Você é meu paraíso É tudo o que preciso Muzani, grande fonte de amar Te amar Te amar Me perco no ventiço Do seu corpo No brilho Do seu olhar No teu bote certeiro Me pegou por inteiro Eu tenho que me entregar Me entregar Perco a força Na magia Dos seus braços Vou te tanto amar Do seu cativeiro Do seu cativeiro É navegar No navio negreiro No teu coração Deus sai da minha Censala Redeira de zumbi Meu ponto seguro De chegar Te ancorar Te bate Você é pra mim um axé Um ritmo bom do afoxé Do seu viver Africana Tudo a alma É palmeiras Palmares Minha crença Minha fé Minha deusa Mulher Você é pra mim um axé Um ritmo Pula Forxé Do seu viver É sucesso Meu viver Africana Tudo a alma É palmeiras Palmares Minha crença Minha fé Minha deusa Mulher Alala Eu Alala Eu Alala Eu Valeu Rádio Nova Metrô Valeu Valeu gente Tamo junto Alala Eu Alala Eu Pagode 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 Entra Alala Eu Alala Eu Alala Eu Alala Alala Eu Beijo gente Pagode Pagode Retro Pagode Retro Já sigam Nas redes Sociais Arroba Pagode Retro Alô Contratante Só tem Patente alta Aqui junto com a gente E antes de ir embora Que o Junior Arbelo pediu Pra pedir mais uma Bora Ele pediu Aquela Só tem Mas tem um problema Nesse amor Só um problema Nesse amor Ela é Bamba Ela é Bamba E eu sou Imperador Mas tem um Problema Nesse amor Só um Problema Nesse amor Ela é Bamba Ela é Bamba E eu sou Imperador Aê Jamais pensei Que existisse Amor perfeito E fiel Somente lá no céu Aconteceu Então de repente A roseira floresceu Vejo o sol Lindo Só o amor De manhã Sim Há o café Na cama Um canto De amor Sendo que Me ama Na volta Do trabalho Pode parecer Capona Levo Rosas Perfumosas Uma Queixante Bombom E a certeza De que Amar É bom Cantei de casa Gente Mas tem um Problema Nesse amor Só um Problema Nesse amor Ela é Bamba Ela é Bamba E eu sou Imperador Mas tem um Problema Nesse amor Só um Problema Nesse amor Ela é Bamba Ela é Bamba E eu Sou Imperador A, 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 aê Lilelelelele, a, lilelelelele, a, a, aê A, 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 aê Lilelelele, a, lilelelelele, a, 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 aê Tá aí, tá aí, Junar Belo Chega de eu pegar os guris E agora é o seguinte, né Já chama eles pra aquele projeto do audiovisual Aquela coisa toda Já sigam nas redes sociais novamente, rapaziada Prosperidade, viu Só uma dúvida Se botar lá, arroba pagode medrô Encontra todos, pagode retrô Encontra todo o arroba dos guris? Grupo pagode retrô Grupo pagode retrô Encontra Acho que vai encontrar porque Encontra o Medina Rapaziada, não Mas como é que faz pra seguir toda a banda? Como é que tá? Deixa ali Deixa só ali Estou presenciando já Tem uma pessoa lá Uma irmã nossa de Espiritual Que vai fazer esse trabalho de marketing ali Mais profissional Arroba grupo pagode retrô Por enquanto Daqui a pouco Isso aí Mas segue lá também Arroba evandromedicum Dois is Tá entendendo? Então já vão seguindo por aí Eu como sou filho de Deus Aqui também, cara São 15 horas e 6 minutos Vou tirar foto com os meninos Aquela coisa toda Aqui dentro do estúdio da Rádio do Metrô E daqui a pouco Eu retorno Deixa eu só Interromper essa Aqui dentro do estúdio da Rádio do Metrô